Lei Orgânica do Município de Senador Canedo Preâmbulo Sob a proteção de Deus, e em nome do povo do Município de Senador Canedo, nós, vereadores municipais, fiéis a tradições históricas, e aos anseios de nosso povo, respeitando os direitos fundamentais da pessoa humana, buscando definir e limitar a ação do município em seu papel de construir uma sociedade livre, justa e pluralista, aprova e promulga a presente Lei Orgânica do Município de Senador Canedo TÍTULO I. DA ORGANIZAÇÃO DO MUNICÍPIO CAPÍTULO I. DA DEFINIÇÃO JURÍDICA Artigo 1º. O Município de Senador Canedo, integrante da União Indissolúvel que, como o Estado de Goiás, os demais Estados, Municípios e o Distrito Federal, formam a República Federativa do Brasil, constitui pessoa jurídica de direito público interno, com autonomia política, administrativa e financeira, nos termos das Constituições do Estado de Goiás e da República. Parágrafo 1º. O Município de Senador Canedo, organiza-se e rege-se por esta lei orgânica, e pelas Constituições do Estado, e da República, o Município e seu Governo será exercido pelo Prefeito, e pela Câmara Municipal. Parágrafo 2º. São símbolos do Município de Senador Canedo, o brasão, a bandeira e o hino, representativos da sua cultura, e da sua história. CAPÍTULO II. DA DIVISÃO DO TERRITÓRIO. Artigo 2º. O território do Município de Senador Canedo, para efeitos político-administrativos, pode ser dividido em distritos, criados pela Câmara Municipal nos termos da Lei Complementar Estadual, tendo a respectiva sede à categoria de vila. Artigo 3º. Para fins econômicos, e para aplicação das normas de controle urbanístico, o território municipal será dividido em áreas urbanas, de expansão urbana, de interesse urbano, de preservação e para aproveitamento rural.